Olá a todos, como vocês estão? Aqui é o Johnny Vou mostrar aqui o vídeo original até o final Então calma Calma! Vamos ver até o final tudo junto E você vai perceber que no final de contas O Joel Santana fala mais que você Tô começando com ele, que é bom ver Minha equipe jogou muito bem Na primeira vez Iraque e Saúda e África jogaram o mesmo Mas na segunda vez eu controlo Minha equipe jogou na esquerda e na direita Na mídia Tinha uma oportunidade Para escolher Iraque marcou na mídia E depois Na segunda vez Na minha equipe de Júnior Um jogador experiente E outro jogador Que tem Experiente Que jogou muito bem Agora segura um pouco Segura Esse é o meme Porém Se você prestar atenção O cara vai traduzir o Joel Santana E eu vou traduzir o tradutor pra você Então presta atenção aqui Que o Joel Santana Ele falou os negócios certos Tanto que misturou uns portugueses Digamos que ele é um básico Mas dá pra sobreviver Tanto que ele tava lá, né? Se liga O Gustavo Werther Pra traduzir Pra traduzir Porque isso aqui Então vamos fazer o seguinte Eu traduzo então Vamos mostrar mais uma vez então O Joel fala o inglês com bastante sotaque Muito Mas bom Tudo bem Não, agora eu prometi a tradução Vamos mostrar então Vamos mais uma vez Joel Santana Vamos traduzir o que o Joel falou aí Troca de passes Arroba Glow.com Vamos com Joel Santana Mais uma vez Se liga Se liga Jogou na esquerda Jogou na direita Tivemos as melhores chances de marcar Tivemos as melhores chances de marcar Tivemos as oportunidades de score Oh, usou score pra pontuar Você não sabia disso O Joel Santana 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 Que tem mais experiência É que play Play Very good Steve PNAP Steve PNAP joga muito bem Um jogador mais experiente Mas Play, play foi foda Play, play É que play Play Então, esse é o Joel Santana Olha só Deu pra entender? Precisou de duas pessoas pra traduzir ele? Precisou Agora O inglês dele é melhor que o seu? Talvez Não sei Estamos aqui agora Olha só Natana por aí Lembrando que ele aprendeu por conta Eu não faço nada em prol do inglês do Natan Ele aprendeu sozinho, o bicho é brabo E aí nesse dia nós gravamos um vídeo junto E eu posso analisar o inglês dele em cima dessa fala dele que ele fez aqui E vamos ver qual é que é desse inglês que eu não avaliei Eu só fiz o vídeo e depois eu falei Putz, tem um Natan falando inglês, né? Vamos ver se o inglês do Natan é bom Eu diria que bad teria um D mais C No final, bad student Ele fala bem, ele fala bem, parabéns Aprovado, o bicho é bravo Meu irmão do polo inglês do cara Eu achei que ele era meio intermediário no começo Mas não, esse aí tá prontinho pra ser o próximo Mr. Beast O cara é foda, patrô Temos aqui agora uma pessoa saudosa Intelectual, majestosa, presidenta Vamos ver o inglês da Dilma Gente, eu não tenho como escolher Você quer passar pra mim a palavra? Porque é muito desagradável escolher Muito obrigado, eu desculpe, isso vai ser em inglês Matthew Lee, Intercity Press Ele meio que abordou Se você falar lentamente, eu entendo muito bem Muito bem Isso me corrói Isso me corrói Se você fala isso pra mim Isso me corrói Esse speak slowly Eu acredito que você não tem que pedir pros outros falar devagar É você que tem que treinar o seu ouvido a ouvir mais rápido O cara dela é a melhor, tipo Fudeu Escuta isso, escuta isso Se coloca no lugar da Dilma 37% I, I, I don't understand Calma, Vod, Vod Brazil's INDC includes a commitment of reducing greenhouse gas emissions by 37% E a cara dela brava assim E o gringo vem Ai, eu, 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 eu Pois é I, I, I don't understand I don't understand Brazil's INDC includes a commitment de reduzir as emissões de gás emissões de gás emissões de 37% em 2025, de 2005. Isso é correto, certo? Isso é correto, certo? Eu vou continuar com o recente, esse aqui, vocês estão ligados, né? Rich Allison, eu gostei dessa entrevista. Eu gostei muito dessa entrevista. Eu não falo português. Ele falando, é bom, que bom que você não... Você fala em inglês, porque eu não falo português. Eu não falo português. Aí, já que você fala inglês, então, Rich Allison, vamos ver, mata essa no peito, vai. O chão brasileiro é o chão mais famosa no futebol. O chão brasileiro é o chão mais famosa no futebol. E também vem com pressão. É a camiseta mais foda, mas também vem com muita pressão. Toda vez que você coloca essa camiseta, parece que você vai fazer o gol, que você é o cara. Com confidência, com confidência, com confiança. O que você sente em relação? O que você sente? Qual que é que você coloca essa camiseta e você parece que sabe que vai fazer o gol? Eu vou responder ele. Ele não falava inglês. Piado, piado, piado. Humor. Nossa, você é muito bom, cara. Estou gargalhando. Humor. Você é Hurricane, eu tenho ele lá na equipe. Eu sei a qualidade que ele tem. Hoje, eles jogaram aí. Infelizmente, ele não fez o gol. O que? Mas, eu também quero passar ele, né? Eu sei que ele... What? 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 What the fuck? Eu dito improviso. Sabe quando você não estuda pra prova e a professora fala, hoje tem apresentação com cartaz. Aí você fica lá na frente do quadro, todo mundo te assistindo, tá ligado? Todo mundo te vendo você com o negócio. E tocando, vai, é você. Vai, eu seguro o cartaz. Quem que é essa aqui? É a Anitta. Fiz durante todo o ano, eu fazia o estágio, saía do estágio e ia pro curso de inglês. Que a minha mãe, no início, tinha me obrigado a fazer. A minha mãe, eu escuto. Você gostava? Sua mãe é da hora. Não. O curso de inglês, eu detestava. Eu falava que eu não ia usar pra nada. Não sabia porque eu tava fazendo. Mas eu comecei com 11 anos. Então, com 11 anos, a gente não tem capacidade de saber nada, né? Mas a minha mãe, ela não tinha grana pra pagar o curso. Então, ela ficava devendo o curso e o curso ligava pra cobrar e ela falava, vai mês que vem, eu vou pagar. Ela fala inglês nesse negócio aqui? É, ela falando sobre... Mas ela fala inglês nesse negócio aqui? Porra, produção, isso me fode. Você é tão despreparada pro seu serviço. Tem um vídeo da Anitta falando inglês aqui? Então, pessoal, vem comigo aqui. Sabe, que nós temos uma pessoa muito preparada pra nos ajudar aqui. Vamos fazer agora, aqui, ó. Com a mágica da edição. Vamos abrir aqui um vídeo da Anitta falando inglês? Porque é difícil, sabe? Tem um vídeo de um famoso falando inglês. E me acharam a Anitta no Xabá. Eu vou escolher. Vou falar, Anitta falando inglês. Cinco minutos de Google. Ela tá falando inglês aqui? Olha aí, ó. Nós estamos indo muito latino-americanos hoje porque nós temos uma convicção séria. Ela é apenas 25. Ela já é uma superestora total de cantar no Brasil. Ela foi aia aia como o próximo J.Lo e já é aia como o Billboard. Já é mais influenciado. Porra, avaliando o inglês dela, você acredita que ela entendeu? Ou você acha que ela vai chegar ali e vai falar I speak English, my friend, ela vai viajar. Não, ela entendeu. Não precisa avaliar o inglês dela, não. Porque se ela entendeu essa moça introduzindo ela no programa onde ela tá, o inglês dela é bom. Então tá aprovado. Muito obrigado. Próximo vídeo. É, tá bom. Raphinha Bastos. A lot of people from Brazil here today? That's good. Who's playing soccer today? Okay, that's the joke from Brazil. How are you guys? How are you? My name is Raphinha Bastos. I am from Brazil. And I know what you're thinking. Does this guy wax his vagina? Oh my God. Yeah, I do. It's not because I want to? It's because I have to honor my country. It's so long in Brazil. Assiste stand-up gringo. Você não acha graça. Você fica no ar aquele negócio. Não é. Eu queria rir também. É que seu inglês, ele tá precisando melhorar. No Raphinha Bastos, está very good. Que afinal de contas, ele tá fazendo stand-up na gringa. Mora em Nova York. Esperaram que ia brincar como esse. Show! Temos um último. Quem que é esse último aqui? Não sei. Quem que é esse aqui? A Milton. A Milton Mourão. Ah, é da presidência lá, né? Verdade. Você acredita que me mandaram um vídeo de 43 minutos do... Vai, vai. A conversa com a sua excelência Hamilton Mourão, vice-presidente da República do Brasil. Se liga só. Não seria, no caso, o Bolsonaro, a gente tá fazendo esse espírito. Bolsonaro falou inglês. Então é isso aqui, pessoal. Acabou o vídeo de hoje. Muito obrigado pra você que assistiu. Espero que você tenha gostado. Toda vez que eu trago conteúdo legal, que é conteúdo que vocês gostam, que é conteúdo que é os uns nos outros, falando palavrão, fazendo besteira. Bomba. Então espero que esse bomba. Espero que vocês tenham gostado das edições também. Eu vou nessa semana, fica muito comprido o vídeo. E vocês têm preguiça de assistir coisa que seja muito séria e que não tenha putaria no meio e que tenha mais de 10 minutos. É, viu? É! You know the drill? Dorme que suffer drugs, gangs, colic, drinks, cigarettes, and Brazilian songs. Tão ficando velho. Tão ficando velho. Dockralho. 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 What does that mean? That means that it's an amazing effort. Diego Maradona. Can we practice that? Dockralho. Dockralho. On, are you having fun? Of course. And Eminem, are you having fun? Johnny dockralho. Hey, simpático, carinhoso, ramântico, mwah, gatona. The end.